E aí, beleza? Como você viu ele, Brian? Vamos lá então dar continuidade aqui em nossa série de Fallout 4, então sem mais o gosto que nem se inscreve, aproveita, já se inscreve, já deixa aquele dedo no like, fortalece o trabalho que é feito e vamos lá com nossa série, vamos embora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?